Eu nasci, nasci pra vencer Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensam, marrentona mesmo Quem me sustenta é o meu puro talento Eu nasci, nasci pra vencer Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensam, marrentona mesmo Quem me sustenta é o meu puro talento O banco do meu carro é todo de couro Pesado mesmo é o ouro no meu pescoço Pra você que não aceita minha existência Vai ter que lidar com a minha resistência Sou resiliente e me recuso a cair Sem chegar em qualquer lugar e também sem sair Inteligente, visionária, linda e estressada Nas horas vagas também posso ser sua safada Ela tenta de tudo pra ferrar com a minha vida Voz fofoca, olho gordo e também mudinga Ela não sabe se me quer ou se me odeia Eu bagunço o coreto dela no poder da preta Posturada sempre às vezes com cara de mal A prada no meu pé não pega nada mal Mas pra falar a verdade mesmo eu combino com grife Eu lutei por isso, please, não me critique Mas se quiser falar mal, fala aí da tua casa Tô sem tempo pra responder com agenda lotada Ingressa sold out pra assistir meu show Essa é pra você que não acreditou Eu nasci, nasci pra vencer Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensam, marrentona é meu irmão Quem me sustenta é o meu puro talentão Mas eu nasci, nasci pra vencer Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensam, marrentona é meu irmão Quem me sustenta é o meu puro talentão Par-pra-pa-pa, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah